Hoje é domingo, hoje é nove, nove hoje, não oito, hoje é oito, paçoca tá aqui, hoje é sete? É sete, hoje é sete, mas tô enrolado, mas tá aqui ó, nós vamos fazer uma costelinha na cebola, costelinha na cebola, a mulher já forrou aqui embaixo, pôs a cebola, pôs uma cebola assim, aí ela forrou embaixo, pôs o alho e a carne, agora vai botar uma, acho que vai pôr uma camada de cebola agora e vem com essa camada de linguiça calabrensa, essa costela fica top de linha. A gente vai fazer no fogão de lenha hoje aqui em casa, pra gente saborear hoje com a cervejinha, quem não bebe cerveja, bebe no refrigerante. Não é paçoca, dá ideia, dá ideia paçoca, dá ideia, dá ideia. E aí, vaquerama? Em casa do Paraíba não tem que ter isso aqui ó, jirimum, a gente chama na Paraíba de jirimum, aqui pra banda do Goiás o povo chama de abóbora. Então a mulher quer fazer uma abóborazinha com, pra nós acompanhar com aquela costela que tá ali no fogo, né? E ela faz temperadinha, refogadazinha com açúcar, pôr um bocado de coisa aí, porque é bom que isso é danado, rapaz. Eu não gostava muito de jirimum, sabe como é que a gente come na Paraíba? Jirimum a gente corta, corta os pedaços e cozinha, que nem batata, pronto, e come. E é bom que é danado, viu rapaz. Aí essa aqui eu vou pelar ela aqui pra nós, é pra ela fazer refogadinha na panela, vai ficar só hoje. Vocês aguardem aí, nós vamos ver. Gente, eu tava cortando a abóbora aqui, como vocês viram no vídeo aí, eu tomei um cortezão no dedo, rapaz. Mas foi grande, arrancou a cabeça do dedo. Aí ficou pendurada a cabeça do dedo, depois eu vou mostrar pra vocês como ficou, mas o negócio foi feio, viu bicho. É porque a bicha é danada, é dura que é danada, sabe, aí eu passando ali a faca, amolei, amolei a faca bem amoladinha. Quando ela foi, passei na cabeça do dedo, quase arranquei a cabeça do dedo fora. Meu Deus do céu, mas tá bom. Daqui a pouco a bichinha tá boa, a gente tá acendendo o fogo aqui, agora aqui, ó. Aí agora vai ficar bom, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês essa cortelinha. Ê menino, já dormi, vaquerama. Ó aí, ó. Quase perdi a cabeça do dedo, mas tá bom. Estamos fazendo uma carninha, uma costela ali, ó. Tá lá no fogo ali, ó. Olha lá no fogo ali, ó. Ó. Rapaz, isso aqui vai ser de engolir o dedo. De engolir a língua. Já engoliu, quase engoliu o dedo e engoliu a língua. Agora aqui, a mulher tá ali, ó. Aqui ou não tá a mulher? Tá vendo ali, ó? Beleza, tá aí, ó. Aí agora nós vamos mostrar pra vocês como é que tá essa costela. Vai ficar só o ouro. Tem coisa melhor do que isso, ó aí. Forradinha aí, tá vendo, né? Rapaz, isso aqui fica tão bom no mundo que nem o paçoca come. Nem o paçoca come. Por quê? Porque não sobra, né, paçoca, pra dar pra você. Você come ração. Ali onde eu boto a ração do paçoca. A paçoca do ração fica ali, ó. Não. É a ração do paçoca. E tá aí, tá aí, ó. Pronto, tá aí, ó. Agora aí, quando tiver pronto, vai estar no fogo agora. Agora aí, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Pronto, meu povo. Aí a mulher ali já preparou a costela, né? Tá ali forradinha já. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha aí, o negócio tá pronto aqui, ó. Rapaz, olha. Olha essa costela como ficou. Aqui ficou top de linha. Aí ali tem uma abobrazinha que eu cortei. Quase perdi o dedo por causa dessa abóbora. Tem um macarrãozinho e tem um arrozinho ali, ó. Só ouro. Pra acompanhar um refrigerantezinho, que eu não vou dizer qual é a marca. Mas tá aí aqui o nosso almoço aqui, hoje dia de domingo. Paçoca tá aqui pensando que vai comer alguma coisa, mas não vai sobrar pra... Gente, essa comida ficou ótima. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu pai. Essa ficou top de linha. Olha só. Costelinha com... Com calabresa dentro, feito na cebola. Aqui você não vai água aqui dentro dessa carne. Só ouro. Música... 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 Se inscreva no canal